Boletim do Cruzeiro, oferecimento Castro Salve System, em Laboratório Santa Cecília. Chegando amigos ligados do Lavras TV com as informações do Cruzeiro, nesta quarta-feira, dia que marcou o encerramento da preparação para enfrentar o Atlético Paranaense, amanhã 8 da noite no Mineirão. E o jogo terá sim a presença do torcedor cruzeirense. Ontem o Cruzeiro entrou com um pedido no STJD de reavaliação ou reconsideração da punição sofrida pela equipe após os incidentes no jogo contra o Curitiba na Vila Capanema e conseguiu pelo menos para o jogo de amanhã a presença do torcedor. E por que o Cruzeiro entrou com esse pedido de reconsideração? Porque haveria o julgamento do caso na última segunda-feira no STJD. Mas essa análise da situação foi adiada para a próxima segunda e o Cruzeiro então entrou com esse pedido para que não seja mais cumprida aquela medida preventiva sugerida pelo Ministério Público. E assim conseguiu junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Algumas limitações foram impostas junto ao próprio Ministério Público para a segunda partida de amanhã. O setor amarelo que normalmente é ocupado pelas torcidas organizadas estará fechado. Não haverá presença de bandeiras e também de camisas que façam alusão às torcidas organizadas. Então os demais setores estarão abertos e a venda de ingressos também foi aberta já na noite de ontem assim que saiu a decisão. Então teremos ali um público podemos dizer na casa de 40 mil torcedores enfim porque ficou espaço muito curto. E isso se as buscas forem intensas o suficiente porque ficou espaço muito curto para a venda de ingressos para esta partida. Mas sim haverá presença de público nesse jogo importante. E o Cruzeiro ontem contou com um resultado muito bom nessa luta contra o rebaixamento. O Vasco dentro de casa perdeu para o Corinthians por 4 a 2. É bem verdade que o Corinthians chegou a 47 pontos e ultrapassou o Cruzeiro, mas segurou o Vasco. O Vasco agora só pode chegar no máximo a 48 pontos até o final do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro vencendo o Atlético Paranaense, que convenhamos praticamente fora ali de uma disputa por vaga na Libertadores, o Cruzeiro chegaria a 47 pontos e ficaria numa situação até confortável para as últimas duas rodadas do Brasileirão. Então tudo aí caminhando a favor da equipe Celeste. Na manhã desta quarta-feira, antes da gente falar do treinamento, o Cruzeiro enviou uma reclamação junto à CBF pelo puxão sofrido pelo Wesley no jogo passado contra o Goiás, no qual não houve a revisão. juntamente ao VAR, VAR comandado pela Daiane Caroline Muniz dos Santos, arbitragem de Ramon Abate Abel. O Cruzeiro se revoltou com a análise porque houve um puxão ali por parte do Luiz Oyama, do Goiás, junto ao Wesley. E o Cruzeiro protocolou uma reclamação e pediu a liberação do áudio do VAR na análise desse caso porque foi uma decisão tomada rápida, de forma rápida, na qual não houve a recomendação de revisão. Então o Cruzeiro, mesmo vencendo a partida, entrou com essa reclamação e pediu profissionalização da arbitragem no Brasil. Antes de falarmos do treinamento de hoje, tenho um recado para você. Esse boletim é oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família. E de Castro Sound System, som, alarme, travas, isso filme em geral. O Cruzeiro trabalhou hoje pela manhã na Toca da Raposa 2 e o grupo de jogadores que estará à disposição para o próximo jogo é praticamente o mesmo da partida passada contra o Goiás, com a volta do Arthur Gomes, que cumpriu suspensão, esse até com a possibilidade de ser titular, retomando a vaga que no jogo passado foi do Wesley. Essas as informações do Cruzeiro. Nesta quarta-feira, Rafael Mendonça para o Labras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System. Laboratório Santa Cecília.